Oi minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, na santa paz, graças a Deus. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma costela assada no forno. Ela já está limpa, temperada. Eu temperei com alho, orégano, pimenta e cominho. Vamos pôr, colocar na forma. Ah, assar o agosto, tá? Não esqueçam. Espalhar bem para passar por igual. Gente, não se esqueça de inscrever no meu canal, dar um joinha, ativar o sininho e comentar o que vocês acharam. Da receita. Tá bom, meus amores? Bom. Minhas amigas, não esqueçam de colocar o papel anúnio. O lado brilhoso sempre para baixo. Para poder cozinhar bem dentro. E depois, só dourar. Um, dois, três. Vamos lá. Um minutinho para ficar assim. Agora eu vou levar ao forno e daqui a pouco eu volto, meus amores. Beijo! Voltando, minhas amigas, com a costela assada no forno. Olha como fica bonita. Uma mandioquinha cai muito bem. E lembrando vocês, já deixa o forno aquecendo em 100 graus, com o papel alminado, depois tira o papel alminado e aumenta para 150 graus. E ficou uma joinha. Macia, deliciosa. Façam! O almoço de domingo é tudo de bom. E desde já eu agradeço a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo da Cléo.